Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos trazer o vídeo de parte 2 de clones do K-pop. Sim, foi um hit total, vocês amaram. Porque a gente nem imaginava, era um vídeo tipo assim, ah, vamos fazer, assim, é legal. Vamos ver se a galera vai gostar desse vídeo de curiosidades. Se vocês continuarem a gostar desses vídeos de curiosidades, se vocês querem saber sobre coisas de arte que vocês talvez não sabiam antes e tal, a gente tem várias informações que a gente queria fazer em vídeos. Comenta aqui embaixo, tipo, se vocês gostariam de ver esses vídeos de curiosidades aqui no canal. Porque o nosso canal é muito focado em explicar, tipo, algumas polêmicas, a gente dá uma militada, falar de casal, de histórias, de grupos, solícias, mas esses fatos, assim, curiosos, a gente nunca fez tanto. E como foi um sucesso, talvez a gente pense que a gente tenha público pra isso, né? Sim, então pede aqui o que vocês querem que a gente faça. Se você não viu a parte 1, a gente vai colocar linkado aqui pra você também, ficou muito legal. E a gente tem mais gente parecida nesse K-pop, bora lá. Bora lá. Primeiro nós temos a IU, do Everglow, com a Sorn, do CLC. Gente, elas são muito parecidas. Elas são iguais. Elas são idênticas. A IU não tem cara de coreana. Ela tem cara de ser uma asiática de outros países que tem os olhos maiores mesmo. É o mesmo tio de beleza, o mesmo tio de rosto. Até a idade delas é similar. Elas são muito parecidas e podiam fazer irmãs em doramas facilmente. Facilmente. Todo mundo ia falar, concentra, são irmãs. Sim. Continuando os clones de Everglow, nós temos a Sion, do Everglow, claro. E a Suzy. Essa é uma das mais parecidas dessa lista. Elas são muito iguais dentro do Produce. A Sion já era conhecida por ser a cara da Suzy. Eu acho que dentro do Produce revela muito isso, tipo assim, de clones dentro dos Produces. E ela já era a cara da Suzy e ela sempre foi e todo mundo já falava. E ela é a cara da Suzy, todo mundo sabe. Elas são idênticas. Elas são a típica coreaninha padrão. Sim. Que é linda. A típica coreaninha padrão bonita. Elas são muito parecidas mesmo. E o mesmo tipo formato de rosto, mesmo sorriso, aqueles dentinhos assim, mesma coisa. Mesma coisa, gente. Nós temos também a Naum, do A-Pink, e a Yeojin, do Itzy. Gente, essa... Você nunca tinha parado pra pensar? Olha isso aqui. Não. Olha isso aqui. A gente também nunca tinha parado pra pensar até a gente começar a pesquisar clones pro vídeo. Na hora que a gente viu essas duas, a gente ficou... Não, é o mesmo nariz. Aquele narizinho que dá uma caidinha quando eu sorri. É. A pontinha. É a mesma coisa, mesmo tipo de sorriso. É muito, muito parecido. Sim. É a mesma coisa, gente. Elas são irmãs. A Naum é a irmã mais velha da Hildin. É muito parecido. E a Hildin tem um rosto tão único. E a Naum também, mas assim, elas são mesmo parecidas. Isso aí é fantástico, né? É fantástico. Esse próximo casal de clones é um muito pedido por vocês no primeiro vídeo, que é o Subindo TXT com o Saná do Astro. Cara, idênticos. 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 Real. Mesmo tipo de nariz, mesmo tipo de boca, mesmo tipo de sorriso. Sim. São iguais. Muito parecidos. Tem idade similar. Poderia fazer um stage dos dois, ia ser muito legal. Os dois são lá altos. Então, nossa, ia ser fantástico. Outro extremamente pedido por vocês no primeiro, que é a Chimbido de French com a Jéssica. Esse é o Grande Generation. Esse é antigo. Esse já é antigo. Esse é muito antigo. Todo mundo fala há muito tempo e a gente já sabia desse, sim. A Mini Jéssica, quando ela debutou, ela era a Mini Jéssica. É real. São parecidas mesmo. Muito parecidas. É o mesmo tipo de nariz. É o mesmo tipo de cabelo, é o mesmo tipo de pele, é o mesmo tipo de sorriso. Nossa, muito igual. Muito igual mesmo. Eu nunca tinha me ligado nisso. Eu já sabia, mas eu nunca tinha parado pra, tipo assim, pesquisar uma foto. E elas são mais parecidas do que eu julguei que elas fossem. E, assim, realmente, cara, vocês estavam corretos, tá? Sim. Clones parecidíssimas. Esse é outro. Cara, a gente já tinha falado sobre o Xiumin no primeiro vídeo. E sobre o de Dragon. E sobre o de Dragon. Porque a gente colocou dois clones lá no primeiro vídeo, que são muito idênticos ao Xiumin e de Dragon. Todo mundo pode falar, mas e o Xiumin e de Dragon? Cara, são pessoas que a gente ama demais. São pessoas que a gente estaneia muito. São grupos que a gente conhece bastante. Então, tipo, pra gente nunca ter pegado essa semelhança, a gente achava que era fanfic da galera. Exato. Pô, não, vamos sentar e avaliar, né? Na hora que a gente pegou foto dos dois... Xiumin e de Dragon, gente. Xiumin e de Dragon. Xiumin e de Dragon. Teve que entrar na lista. Porque realmente eles são iguais. Eles são os dois baias da minha mãe. Minha mãe, eu mostrei pra minha mãe. Ela, what? Como assim? Mas é igual. São meus dois baias também. Eu olhei e fiquei, tipo, nunca tinha reparado, gente. Como assim? Como assim? E, gente, é o mesmo tipo de nariz. Coloca eles de ladinho, assim, é o mesmo perfil. É igual. É o mesmo formato de rosto. Parece que é o mesmo crânio. Muito igual. Esse foi o mais chocante da lista, na minha opinião, porque eu literalmente não sabia. É, a gente nunca tinha parado pra pensar. E não era porque, tipo assim, são duas pessoas que a gente não conhece tão bem, depois que a gente foi se ligar... Não, são pessoas que a gente conhece pra caramba, são rostos que a gente tem memorizado na cara, na vida. Conhece com a palma da mão e não sabia, nunca tinha feito a conexão e realmente muito igual. São clones surpreendentes que realmente são muito iguais. Sim. Nós também temos o Han, do Stray Kids, e o Yoong Kei, do Day 6. Gente, sim, a gente tá entrando agora nos clones do JYP. Eu acho que isso aqui é de boas, você perceber a serenhança. É, é de boa, né? É de boas. Se você já está nem os dois grupos, você já percebeu. É. Porque os dois são muito parecidos. Isso eu já sabia, tipo assim, já estava na minha mente, já, porque são meus dois baias. Cara, muito parecido, pai e filho, com certeza. Mesmo tipo aquela carinha de ratinho, de hamster gostoso, os dois têm. Os dois têm. Linos. Os dois têm o mesmo tipo de dente, mesmo tipo de sorriso. Mesmo tipo de sorriso, mesmo tipo de nariz, mesmo tipo de tudo, eles são irmãos, basicamente. Muito, muito. Tenho certeza que foram separados na maternidade. Com certeza. Continuando na linha Day 6 e Stray Kids, nós temos o Sun Min e o Woopio. Sim, o André, o André Melo, nosso BFF, ele é até tipo assim, o Sun Min é o bias dele, Stray Kids. E eu falava que antes de conhecer o nome dele, ele chamava de Mini Woopio. Mini Woopio, é. Então já é uma coisa que o fandom sabe, os fandoms sabem. Acho que até o próprio Sun Min sabe. É conhecimento geral, esse. Eu acho que principalmente o olhar deles é muito parecido. Aquele olhar vivo, aquele olho grande. É uma coisa que você diga, tipo... Sim, eles têm muito igual. Eu acho que tem das empresas, eles têm clones de todas as empresas. Eles fazem clones, gente, não tem trainee novo ali, não. Eles pegam os antigos e dão, ó, repaginada, fazem um clone ali e falam que é trainee novo. Real. Nós ainda temos o Ren, do Nust, e o Lohan, ex-integrante do Exxon. Idênticos! Idênticos! Nunca tinha parado pra pensar, mas quando me falaram, não precisariam nem pesquisar. É a mesma carinha fofa, porque os dois são soft, os dois não parecem ter a idade que eles têm. Pô, o Lohan tem quase 30 anos, ele parece ter 18. O Lohan é um caso sinistro. Quero fazer um vídeo muito no canal de, tipo, idols que não envelhecem. Tem muita gente que pede. Sim. E o Lohan com certeza vai estar na lista. Com certeza. E o Ren e o Lohan são idênticos. São idênticos. Nós temos também a Minjoo, do Eyes One, e a Zoe, do Twice. Muita gente pediu nos comentários esse no último vídeo. Gente, como todo mundo de produtos, a Minjoo já era conhecida por ser a clone da Chewie. Todo mundo já falava isso e elas ocupam a mesma posição. As duas são vigiosos dos grupos, elas têm o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de rosto, o mesmo tipo de beleza. Ah, chatas. Chatas, dojentas, maravilhosas, porque vocês existem tão bonitas. Vocês existem e idênticas, muito parecidas mesmo. Esse é um personal favorite meu, que é o Onu, do Seventeen, e a Surgi, do Red Velvet. É muito igual, eu acho muito igual. Ainda quando eu fui pesquisar, mais eu me convenci que eles eram iguais. Stephanie, essa categoria é pra você. Exatamente. Toma aí, ó. Você não tinha percebido isso antes? Eles têm o mesmo olho, gente, gêmeos. Gente, eles são iguais. Idênticos, idênticos. Você tem o mesmo boca, o mesmo nariz, o mesmo tudo. Todo mundo do K-pop que tem esse olhar de gatinho, sabe, eles parem um com o outro. Mas esses foram os únicos que eu falei, eles são iguais. Esse é o mesmo, é além do olho. É além do olho. Porque eles pegam o olho marcante, que é o que a pessoa tem mais marcante, que é aquele olho bem rasgadinho, e falam, ah, só porque eles têm a mesma coisa, eles são idênticos. Eles realmente são muito parecidos mesmo. Esse é um que eu fiquei sabendo, tipo, no acaso. Fui pesquisar e falei, velho, eu tenho que colocar nessa lista. Que é a Sakura, do Eyes One, com o Chen Yon. Nunca tinha reparado isso. Meu Deus. Orelhas. Orelhas. Que ideia, você sabia disso? Sabia que a sua UTT é a cara do Chen Yon. É a cara do Chen Yon. Porque eles são idênticos. Eles são iguais, gente. Idênticos. É tipo assim, vou deixar o véu cair, que assim, você nunca vai fazer desvio. Nossa, tem uma era do Chen Yon, então, que ele tava quer caber de menina. Grande. Oh, é a Sakura. É idêntico. É muito, tem uma foto que eu fiquei, tipo, velha, é a mesma pessoa. É o mesmo tipo de sorriso, é o mesmo tipo de cara, é o mesmo tipo de orelha. A orelha, a orelha. A orelha, a orelha, Jesus. Muito, muito irmãos. Muito gêmeos. A gente tem também a Mindy, do 21, e o Daesang, do Big Bang. Essa eu acho que é muito difundida na internet também, porque eles são idols antigos. Eles são muito... O nariz é o mesmo, gente. O tipo de rosto é o mesmo. É sério. Formata, aquela carinha redondinha. Cor da pele também é a mesma. Gente, eles são iguais. Muito iguais, e eles já ouviram isso várias vezes, eles já sabiam disso desde muito novos, porque eles se convivem por serem da mesma empresa, e não era novidade. A gente falou, a gente tem que colocar esses clones, esse clone da OID tem que entrar, porque... É um clone clássico. É um clone clássico. Clones da segunda geração, pra mim, são meus favorite clones. Meus favoritos, meus favoritos também. Nós temos também a Beanie, do Oh My Girl, e o Joshua, do Seventeen. Esse, pra mim, na minha lista de hoje, é mais parecido. Eles são muito iguais. Porque eles não são parecidos, eles são a mesma pessoa. Eles são a mesma pessoa. Eu virei para a Isa e falei assim, sabe a Beanie, do Oh My Girl, da cara do Joshua, e falou, sério, eu mostrei, a Isa e a Dora ficou assim, foi essa a reação. Eu acho que é essa a reação que a gente tem que pensar. É idêntico, é idêntico. Bora pro próximo clone, porque essa é tão igual. Porque não tem com o que a gente falar aqui. Não tem o que falar. É só ver uma pessoa com cabelo diferente. A gente vai deixar fotos, e vocês estão vendo aí, e vocês também vão ficar embasbacadas. Então é isso. Nós temos também a Crystal, do FX, e o Jerrion, do NCT. Idênticos. Idênticos, iguais. Clones da SEMA, não param. Os visuais, assim, ó. Visuals, lindos, talentosíssimos. Cara, eles se completam, né? Tem várias fotos dos dois completando um rosto um do outro, e é a mesma pessoa! SEMA, seu jogo, vai acabar. E a gente já reparou que, tecnicamente, sempre assim, tipo, FX parou de promover em 2015, aí devolvou em 2016. Tá entendendo? SEMA, a casa caiu, filha. A casa caiu. Dentro da SEMA também a gente tem um muito difundido, muito antigo, que é a Surroy Irene. Gente, todo mundo que tá vivo no K-pop sabe. Eles e clone, porque eles são iguais. Eles são clássicos também. Mesmo rosto, mesma coisa. Mesma empresa, é sempre! E pra finalizar, a gente vai entrar agora nos clones do Jimin. Jimin, nosso TT do K-pop, maravilhoso. Gente, ele tem muito clone nesse K-pop. Mais de um, a gente não conseguiu colocar só um. Primeiramente, acho que é o mais difundido aqui, que é o Jimin e o Spax do Blood 7. Sim. Eles são muito parecidos, gente. O Spax é o Jimin mais alto. Eles ocupam as mesmas posições no grupo, tipo... É a mesma boca. Nariz, a boca, é tudo igual, gente. Ó, as fotos tão rolando. E eu acho que o Spax sabe disso, todo mundo. É uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo sabe. A gente tem um também agora que ganhou muita tração depois que a ETs explodiu, que é o Jimin e o Young, né? Tipo, muito parecido. Inclusive, o Young foi trainee da Big Hit. Ele tava escalado pra, possivelmente, ser da line-up do TXT. Não deu certo, mas eu acho que deu tudo certo, tipo assim, deu tudo certo. Deu tudo certo pra ele no final. Cada pessoa teve que debutar no grupo que teve que debutar e ele combina com o... Ele não era pra estar no TXT, ele era pra estar no TXT. E ele é muito Jiminzinho também. É a mesma boca, os dois tem aquela carinha de príncipe. O narizinho. Sim. E ele sabe disso e eu acho que é o TTD do K-pop. É o Jimin. É. Eu acho isso bonitinho. Ai, que lindo, gente. É muito fofo. Sim. E por último, nós temos o Jimin com um dos melhores amigos dele, que é o Samu. Ele é o 101, agora é a carreira solo. E, gente, eles são muito parecidos. Muito difundido isso na internet também. Muito difundido. Todo mundo sabe, todo mundo sabia desse clone. Os dois sabem, gente, os dois andam juntos, eles sabem. Exatamente. Eu fico imaginando você andando na Coreia, vendo os dois andando juntos, assim, você fica... Deus meu, tem nem roupa! Deus me livre, não tem nem roupa! Imagina! É. Eles são muito iguais, eles são muito amigos, eles são muito lindos! Sim. E talentosos, e lindos, e perfeitos, e tipo assim, Jimin sabe escolher amigos, né? Jimin sabe escolher amigos. O bonde do Jimin era tudo que eu queria fazer, eu queria entrar. O bonde do Jimin, eu só queria entrar ali, gente, só isso. Só em um dia, tomar um soju, né? Não precisa ver mais nada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Deem bastante, viu? Não parem! Sim, continuem que a gente vai vir com parte 3 desse vídeo sim. E vamos trazer vídeos de curiosidade de idols, se vocês quiserem. Dá like, se inscreve no canal, vai seguir a gente no Instagram e no Twitter. Vai conversar com a gente, interagir com a gente por lá. É isso, gente. Um beijo, amamos vocês. Adiós! Adiós!